Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington e voltando com mais um vídeo aqui do Modo Carreira no FIFA 20 E é o seguinte galera, antes de começar esse vídeo não se esqueça de deixar aquele like Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle Que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo Seguinte galera, eu acho que esse episódio aqui, se não for o penúltimo, é o antepenúltimo da série Porque olha só, contra o Reta Berlim a gente vai simular, aí a gente vai para a semifinal da Copa da Alemanha Aí a gente joga, simula aqui contra o Fortuna e começa nesse episódio os dois confrontos de semifinal aqui Contra o Paris Saint-Germain, dois jogos épicos aí com toda certeza, né? Enfim, aí no próximo episódio, se a gente passar, pode ser o final da Copa da Alemanha e o final da Liga dos Campeões Se a gente não passar o final da temporada, né? Ok Mas, de qualquer jeito eu ainda vou decidir se eu divido um episódio para a final da Copa da Alemanha E um episódio para a final da Liga dos Campeões Eu vou decidir ainda, mas vamos lá, primeiro a gente tem que passar, né? Então, coloquei um time totalmente misto aqui, eu quero descansar todo mundo até os zagueiros E vou simular o jogo aqui contra o Reta Berlim, realmente eu não estou ligando para esse jogo Vamos ver, nossa velho, 5x0, que covardia Que covardia que o Reta Berlim aplicou ali na simulação, hein? Olha, o Alcácer está agradecendo, está bem insatisfeito, né? Continue assim, tomara que melhore essa carinha dele, né? A gente vai para o jogão Agora time completo O Sancho já está se queixando ali Calma, Sancho, calma Vou te dar a chance Calma aí Tem que todo mundo jogar Então a gente vai com o time completo Contra o Red Bull Leipzig Então vamos embora para o jogo Ah, antes disso Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu aqui participar da coletiva, né? Importante O Casemiro está em ótima fase Ele vai entrar no jogo de hoje? Com toda certeza, né? O Casemiro vai entrar Mas vamos falar que o Rodízio é importante Né? Todos os jogadores do elenco estão sendo observados E o Casemiro tem que aproveitar o máximo cada chance, né? O Leipzig é considerado mais fraco E eu já não acho que é um time tão fraco assim Para chegar aqui na semifinal Não é um time tão fraco assim E... Nós precisamos Ter o foco, né? Precisamos ter mais foco Com toda certeza Eu não estou pensando muito no Leipzig Eu estou pensando mais no Borussia E nos nossos jogadores Que eu acho que é importante, né? Ah, comentário do desempenho do outro time Não, o foco aqui para mim É... Eu não importo muito com... Com... O jeito que eles jogam, né? Nós vamos jogar o nosso futebol Nossa maneira de tentar se impor Por jogar em casa Diante da nossa torcida É jogo único em casa A gente tem que ir e vencer, né, cara? Bora lá tentar fazer um grande jogo Espero que a gente saia daqui Classificado para a final, né? A gente joga no Signal e Luna Park Nossa casa E vambora lá Galera Nossa Muralha Tentar fazer um grande jogo Vambora, galera Partir para cima Tentar fazer um grande jogo Boa Bom passo ali Isso Olha o Casemiro Tentou passar ali Não deu Aí tem que pressionar rápido Assim que perder a bola O Brandt está na marcação ali Isso, boa Ah, que falta O Brandt foi na bola, Juizão Vamos embora no contra-ataque agora Olha o Sancho Tabelou bonito Segura do jeito que dá Bolão Bolão para o Rois Boa, Rois Boa, Rois O goleiro Se o goleiro não sai O Leva entrava na cara do gol, né? Boa Marco Rois Que bolão Ih Olha o Leva Gol Boa, Leva A bola sobrou ali Na bola do Rois O goleiro saiu erradaço, velho Boa Boa Boa, time 1x0 A gente dá um passo importante Para a final aí Da Copa da Alemanha Ih, olha a muralha Vem abaixo A torcida Canta muito Aqui no Signal E na parte Agora O Leipzig vai ter que sair Vai ter que vir para cima Vai sobrar mais espaço Para o Sancho E para o Vinicius Do outro lado, né? Olha o Vinicius Olha o Vinicius, velho Olha o Vinicius Olha o que eu falei Velocidade Vinicius Júnior O Leva está chegando Lá na área Cadê? Isso Faz o gol Meu Deus Goleiro Que jogo é esse? Grande semifinal Da Copa da Alemanha Isso, bolão para o Reus Bolão para o Reus Para trás Olha o gol Vai entrando Boa, Bronte Olha o Bronte Olha o Bronte Boa Bola desviada ali E o Bronte chegou Caramba, a bola não ia entrar não O Bronte apareceu bem Ele 2x0 2x0 Boa demais Boa demais galera Vamos continuar nessa pressão aí Está muito bom o jogo Olha o escanteio agora Boa Segura o Vinicius Vai tentando levar essa vantagem Bolão Bolão Cara, o time joga muita bola Isso Olha o Bronte Olha o Bronte Mais um Boa Boa time 3x0 Magnífico O time do Borussia Cara Apresentação de gala Dos primeiros tempos A gente rodou muito bem a bola O Leibs está mortinho 3x0 no primeiro tempo Depois do segundo gol O time dos caras morreram Olha isso 3x0 Agora é segurar E a gente vai para a final Da Copa da Alemanha Segurar isso aqui do jeito que dá agora Que festa linda Cara Final de primeiro tempo A gente está muito perto da final Da Copa da Alemanha Cara, vamos embora Para o segundo tempo Foi muito bom, cara A gente jogou muito bem Agora é continuar isso, né Olha o Sancho na corrida Ih, velho Olha o gol De cobertura Vai, vai, vai Boa Vai mais um Olha o Ross Que golaço Segura o homem Segura o homem que eu quero ver Seguro o homem que eu quero ver Olha essa pintura 4x0 em uma semifinal E o time rodou bem O goleiro veio Olha só, velho Aí o goleiro não conseguiu pegar Boa time Boa time Olhou Cavadinha Sensacional do Ross 4x0 A gente praticamente Na final Da Copa da Alemanha Galera, agora eu já vou começar aqui A descansar um pouco Pessoal Olha só O Ramos vai Entrar aí O Leva Vai sair para a entrada Do Alcácer Daqui a pouco eu coloco O Guts Manter mais ou menos A estrutura O time jogou Muito Até então, hein Isso No contra-ataque Vambora, Rames Olha que bola Para o Alcácer, hein Olha que bola Para o Alcácer Não Falta no Alcácer Juiz Olha lá O Alcácer até machucou, velho E o Juiz Não fez nada Voltei a colocar O Guts Aqui logo agora Que o Alcácer Estava É Voltando a jogar bem, né Olha isso Isso não Foi falta Foi nem falta Inacreditável Ô, Hakimi Segurou Boa Olha o Rames Ajeitou Vai mais um Goleada Segura Segura O Dorte O que eu quero ver Uma máquina de fazer gols Boa, cara O time rodou bem demais O time toca muito bem, né, velho A gente fez uma Eu não lembro De a gente ter feito Uma partida tão boa Assim na série Logo quando a gente precisava O time entrou Uma máquina Rodando bem demais A bola O Brant Ressuscitou, velho Esse Brant É um jogadoraço E olha o Vinicius Dá pra mais um gol, hein Dá pra mais um gol, hein Olha o Vinicius Não diminui por nada A velocidade do jogo Olha mais um Bateu Rames Boa Pintura Sapatada Pra cima Do Leipzig Segura, velho Segura os Coringa Alemão Que eu quero ver 6x0 na semifinal Um massacre E a gente vai com a moral Lá em cima Pra enfrentar o Paris Saint-Germain Boa demais, hein 6x0 Acabou Gostei bastante Do time, viu Time descansado, galera É outro time Acabou, acabou Massacre A gente tá na final Jogo muito bom Da equipe, cara A gente matou a pau Nossa, jogamos muito Vamos responder Algumas perguntas Parabéns pela vitória Impressionante O que tornou Possível uma vitória Assim O que você acha Que tornou Essa vitória Possível Treino forte Trabalho em equipe Força superior Uma vitória sensacional É treino forte, né Treinar Acreditar A gente já tomou Goleada Mas, cara A gente Não desistiu O time vai se transformando Em uma máquina O Casemiro Continua arrebentando Verdade, cara Casemiro Jogou muita bola E qual é o nível De satisfação Com o Casemiro Ele merece Todos os elogios Com toda certeza Casemiro É sensacional, né Infelizmente O Alcácer Sofreu Velho O Alcácer Vai ficar fora Por sete meses E o juiz Não deu nem Falta Cara Deseja Desejo ele Uma ótima recuperação É inacreditável O cara Quebrou o joelho Do Alcácer E o juiz Não deu nada Nem falta Olha o Sancho Ali Bela vitória Professor Falei Que me escalar Ajudaria o time Foi muito bem Cara Foi muito bem Olha O Alcácer Machucou o ligamento Cruzado Velho Nossa O Alcácer Tá fora da temporada Sete meses Aí Complicado Complicado Demais A gente ganhou O dinheiro da premiação Em 2 milhões E 600 Deixa eu ver Se já tem no calendário Aqui Ver se a gente pegou O Bayern mesmo A gente vai pegar o Bayern Velho É o Bayern Na final É o Bayern Na final Então a gente vai fazer o seguinte Olha Eu vou fazer mais esse jogo aqui E esse jogo Contra o Paris Saint Germain E aí eu vou ter Como é o Bayern Né cara Eu vou fazer um episódio Para a final da Copa da Alemanha Contra o Bayern E um episódio Para a Liga dos Campeões Se a gente passar Então esse pode ser O penúltimo episódio Se a gente for eliminado Ou O antepenúltimo episódio Né Agora eu vou colocar O time mistão Aqui ó O Alcácer Tá fora E vamos simular aqui A partida Contra o Fortuna 2x1 Gol do Leva E do Hazard Agora é o jogo Que a gente esperava Jogão Calma Casemiro Calma que você vai jogar Então galera Agora time completo Olha Todo mundo aí descansado Tem jogador indisponível Né O Alcácer Tá machucado Então vambora lá Primeira partida Jogo de ida A gente decide Em casa Então é importante Fazer um grande Resultado Nesse jogo de ida Né O time dos caras É bom demais Vai vir pra cima Com toda certeza Né Vambora lá Cara Agora É aquele jogo Que a gente espera Há muito tempo Né O trio ali Dos caras É muito forte Mas vamos lá Eu acredito demais Que a gente faça Um grande jogo Igual na partida passada Calma, calma Não pode dar mole Pro Neymar não Boa Agora um contra-ataque Olha o Sancho lá em cima Olha o Sancho Vambora Um golzinho aí Começa muito bem o jogo Pô cara Não deu Isso Pra trás Vai Bateu Olha o Roy Ih o goleiro saiu errado O goleiro saiu errado Ih Boa time Gol Boa Sancho Boa Boa Sancho Isso aqui é a Borussia Demais o goleiro saiu errado Cara O Sancho conseguiu pegar a bola ainda 1x0 no jogo de ida Cara A gente cala o Park The Prince Segura o Borussia Boa Boa time Agora é jogar com inteligência Levar esse resultado Pra nossa casa A gente dá um passo Muito importante Pra final da Liga dos Campeões Olha o Neymar Ah time Não time Caramba velho O que aconteceu ali Jogo Meu Deus Tirou 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 Boa Escanteio Cara Minha mão tá até suando Ah Tá errado O time Burk Caramba É incrível O que tá jogando Paris Saint-Germain Esse jogo Mostrou Mostrou técnica Agora o goleiro Bateu Escanteio curtinho Boa Boa Agora é um contra-ataque Só que aí Era pro Vinicius Tá aqui O jeito planejado A marcação Já se arrumou Abre o jogo Na lateral Eita 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 E não Meu Deus Salvou Voltou Burk O cara tá muito difícil Boa Boa Olha a tabelinha Segurou Viu bem o Brant Passando A gente começa a sair um pouquinho mais Começa a se soltar Até então o jogo tá bom Ah time Ah time Aí não Sai Burk O que o juizão deu Velho Ah cara Pra sorte nossa Foi impedimento de quem Ah ali ó Só tinha um jogador Atrás da linha da bola E a marcação acaba cedendo o lateral Dani Parejo Não, não, não Os caras começam a soltar A torcida começa a acordar de novo Um momento ruim da nossa equipe no jogo Não pode deixar O Mbappé livre assim com os zagueiros Não Não Olha lá velho Eu falei Que isso Paris Saint-Germain Empata o jogo A gente vai ter E o jogo aos 40 minutos Jogo difícil Jogo difícil Jogo difícil Porque não teve Menor chance ali O Braxton levantou A gente tava marcando bem O Neymar e o Mbappé Vamos lá Vamos tentar agora Manter a cabeça no lugar Não, olha o Neymar Olha o Neymar Que isso time Velho Eu pensei que ia ser gol Paris Saint-Germain Vem pra cima Pressão total dos caras Caramba Que isso o Mbappé quase fez Isso Boa Olha o Lerba Segurou aqui Boa Bola pro Rois Segurou Olha o Rois Tentou cortar Não deu Final De primeiro tempo 1x1 O jogo tenso O Paris Saint-Germain Jogando bem Cara Os caras amassaram A gente até então Mas a gente fez um gol Tem que voltar melhor Pra partida Vamos lá Nossa gente Tá muito marcado Boa Boa Tem espaço Olha o Casemiro Viu o Sancho Pra trás Nossa cara Quase E tome bola Pro Neymar Isso Boa Que armou um contra-ataque Pra assustar os caras Boa Passou ali Rois Olha o Vinicius Faz o gol Vinicius Faz o gol Vinicius Hum Aí já ficou ali sem ângulo Olha o Vinicius Olha o Vinicius Na hora do chute Cara Tirou Burke Cara O time agora Tá sendo amassado Pelo Paris Saint-Germain Na casa dos caras Em jogo muito difícil Isso Uma vitória Nem se fala Quem sabe Olha o Rois Pra trás Pro Brant Cortou Vai fazer Perdeu Cara Nossa O Marquinhos Salvou ali Já bati ali Vou mexer Vou mexer no time Olha o Brant de novo Eu vou mexer aqui no time Vou tirar o Vinicius E vou colocar o Guts O Guts tem uma defesa melhor ali Então eu acho que é hora de colocar ele O Vinicius não tá conseguindo acompanhar lá em cima Um a um Resultado bom pra levar pra nossa muralha Vai pra cima Neymar Ah não Não tira essa bola do Neymar Cara Burke Calmou isso aqui Calmou isso aqui time Calmou isso aqui time 86 minutos Resultado bom demais pra gente levar pra nossa casa Isso Olha o Sancho Quem sabe um 2x1 aqui Pra ele com uma vantagem melhor ainda Cortou bem Olha o Sancho Cara O Rois cansou também Colocar agora o Rames Rodrigues Vou colocar também o Hazard O negócio é marcar o Neymar é muito difícil Cara 2 minutos pra segurar isso aqui Levar essa vantagem Pra nossa muralha A gente joga por um 0x0 lá Marquinho Ferrati Dani Parejo Mbappé Não 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 time Que boa jogada Uh Que salvou Velho Nossa Que massacre do Paris Saint-Germain De sair vivo daqui Cara Uma vantagem muito boa Pelo que foi o jogo Agora a gente joga por um 0x0 Na nossa casa O massacre dos caras aqui Massacre mesmo Quer ver? Olha isso A gente ficou menos com a bola O Sancho jogou bem Agora aqui o time Totalmente reserva Pra gente simular aqui Contra o mais Deixa eu ver como é que vai sair o time 3x0 O time tá muito ruim aí Nessa simulação Bora pro jogo Cara Jogo tenso aí A gente joga por um 0x0 Empates De 1x1 A gente vai para a prorrogação em pênaltis E empates De 2x2 em diante O Paris Saint-Germain passa Então a gente Vitória é nossa Qualquer placar A gente vai Aí Dando um passo importante Para a final da Liga dos Campeões Vamos embora lá Galera Nossa muralha Semifinal Da Liga dos Campeões Vamos jogar Com inteligência Com bastante intensidade Em casa A gente tem que ganhar E ganhar bem Vamos lá time Vai começar Começa a semifinal Da Liga dos Campeões A gente bem próximo Do nosso grande objetivo Da temporada Esse Paris Saint-Germain Não é time que vai jogar Recuadão Acredito que eles vão vir pra cima O resultado é nosso A gente tem que pegar Um contra-ataque aí Tem que marcar Esse cara aí Boa Olha o Sancho Olha o Sancho Vamos embora Sancho Hum Hum Retardou um pouquinho Olha a jogada Falta ali Falta ali Olha só Bateu Roy Na trave Velho Era um pouquinho Pra baixo No gol 34 minutos Não 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 Burk Tava impedido Sorte Mas o Burk Já tava chegando Bem ali também Boa Olha o Roy A gente não tá conseguindo Infiltrar Na defesa Do Paris Saint-Germain E aí deu muito ruim Galera Aí deu muito ruim Burk De novo Meu Deus Que trio é esse Velho Trio lá na frente Pareceu de remor E o passe Neymar Ajeitou ali Mas o Burk Tá salvando muito Acabando o primeiro tempo A gente vai segurando Não time Não time Boa Ah Que isso Leva Final do primeiro tempo Galera Faltam 45 minutos Pra gente chegar Na final Da Liga dos Campeões 45 minutos Aí Emocionantes A gente conseguiu Chutar uma vez Mas o Paris Saint-Germain Também não tá chegando Bora pro segundo tempo Agora tem que meter Um gol aí Pra colocar mais pressão Nos caras Tentei jogar Ali pro Sancho Cara 65 minutos Esse é aquele momento Importante Do jogo Que a gente tem que meter Um gol O time tá bem Fisicamente Então por enquanto Não vou mexer em ninguém Isso Cadê Pra trás Isso A gente vai rodando a bola Olha o Hakimi Chegando Boa Olha o Lerba Olha o Lerba Jogou Ali O Arreola Pegou Cara tá muito difícil Paris Saint-Germain Aperta muito Galera Agora eu acho que o 0x0 É um bom resultado A gente vai passando de fase Mas eu tô nervoso pra caramba Ah não Time Impede o cruzamento Vou começar a lançar Essa bola na área Vamos começar a lançar Essa bola na área Tá na hora De meter um gol Num contra-ataque E o Sancho Tá chegando lá E olha ele 80 minutos Galera A gente vai ter que mexer aqui O Sancho já não aguenta mais jogar Vou colocar aqui o Hazard O Lerba também tá morto Vou colocar o Guts E o Rojo Vou ter que manter um pouquinho Daqui a pouco Daqui 5 minutinhos Eu coloco O Ramos Pra segurar A bola Velho Eu tô nervoso A gente tá passando Pra final da Liga dos Campeões De forma épica Heróica Mas se o Paris Saint Germain Meteu um gol A gente tá eliminado E os caras Vêm pra cima Não, 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 não Nossa Passou por todo mundo Sai, sai, sai Boa Vão faltar 5 minutos aí Agora os caras Vêm pra cima Com tudo Veio o Martial Ataque total dos caras Vamos tentar segurar essa bola Tocar Com calma Eu tô até nervoso, velho É tocar agora Esperar Acabar o jogo Mas quem sabe Um golzinho aí Olha o Vinícius Em velocidade Em velocidade Olha o Vinícius Foi travado ali Aí o Hazard tem que voltar Pra marcar Continua insistindo 86 minutos Acabou time Olha o Rois Herói Boa time A gente vai passando Quem sabe agora Pra trás Olha o Vinícius Não time Não Não Acabou isso aqui Acabou isso aqui Acabou Vou trocar aqui Vou colocar O Rames Pra tentar ganhar um tempinho Na substituição 90 minutos Pode ser o último ataque Meu Deus Agora é retranca total Tirou time Tirou time Boa Sensacional Boa A gente tá na final Da Liga dos Campeões Boa A muralha vem abaixo 1-0-0 Emocionante Cara A minha mão Tá suando demais 1x1 lá 0x0 Aqui a gente sabia Que ia ser difícil Não fizemos uma boa partida Em casa Mas aquele golzinho Que a gente fez Fora Foi suficiente Para classificar a gente E olha cara A gente conseguiu Anular os caras A gente não conseguiu chegar Nem eles A gente ficou ali Enrolando o máximo Que deu E galera Infelizmente A gente vai pegar O Piemonte Cálcio A Juventus Inacreditável Né cara Eu queria pegar O Real Madrid Aqui na final Cara A gente ganhou aqui 12 milhões Por ter passado Para a final Deixa eu ver Se já tem no calendário Aqui Quanto vai ser o jogo Então olha só galera A gente vai fazer No próximo episódio O jogo contra o Bayern E depois a gente fecha Aqui o jogo Contra A Juventus Em um jogo épico Aí na final Da Liga dos Campeões Mais dois episódios A gente fecha E claro Segunda já começa O modo carreira Com São Paulo Aqui no canal E na página Do Facebook Do Passando Controle Vai ter um modo carreira Com o Flamengo Se você ainda não está Não curtiu lá Curte Vai ser bem legal Também E galera Se vocês gostaram Do vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha Lá nas redes sociais Do Passando Controle Que eu sempre deixo Aqui na descrição Do vídeo Falou galera E até a próxima E até a próxima